Oi, 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 gatas, garotas! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é nova, seja muito bem-vinda à nossa família. Inscreve aqui no botão vermelho e ativa as notificações do sininho pra receber em primeira mão tudo o que eu posso. E claro, deixe seu like. Tá vendo essa mala aqui? Tá recheada de sapatos. E assim, gente, se você aí do outro lado, assim como eu, é completamente apaixonada por sapato e gosta de pagar barato num sapato, você vai amar esse vídeo. Pra falar a verdade, o que acontece? Os sapatos lá em Jaú, eles são muito baratos, porque, né, já vim direto da fábrica, né, não é aquela coisa toda que a gente já sabe mais ou menos como funciona. A Jaú é conhecida pela cidade do calçado. E claro que não poderiam faltar comprinhas por lá, né, gente? Porque assim, quando a gente vai trabalhar, a gente flui melhor. Quando a gente vai num lugar diferente, a gente pode comprar, né? Então eu vou começar mostrando pra vocês. Olha, gente, não briguem comigo, tem muito sapato vermelho aqui, porque, né, vermelho é uma tendência maravilhosa. Então eu não teve como não trazer, gente. Teve como não trazer esse par maravilhoso de mule! Gente, eu quase morri quando eu vi, sério. É mule, assim, é uma baita de uma tendência, sou completamente apaixonada por esse tipo de sapato. É flat, é super fashionista, combina com vários tipos de look. É bico fino, tem a estampa croco e tem esse recorte, esse design lindo, lindo, gente. E assim, é um preço tão barato, mas tão barato, que eu fico aqui pensando, cara, por que que eu não trouxe outro? Gente, custou só R$50,00, gente, R$50,00, isso que foi muito barato, sério. E esse aqui é o preço normal mesmo do sapato. E é um sapato bem confortável, lindo, que eu tô... Gente, não vejo a hora de usar. Um outro estilo de sapato que tá aí, assim, rasgando nas tendências, são as rasteiras. Mas, especificamente, as rasteiras de corda. Gente, apaixonei quando eu vi, assim, uma graça e é uma rasteira com um soladinho de corda. E aqui a parte frontal também, e o solado é vermelho. Então, assim, eu me apaixonei. Por que que eu gosto muito desse tipo de sapato? Eu tenho muita bolsa. Porque agora no verão a palha tá super em alta, então a palha saiu da praia e veio diretamente pra cidade. E essa aqui também foi R$50,00. Tinha muito modelo legal, assim, muito linda. Tinha de fibra de coco. Eu vou deixar o link do vídeo em parceria lá com o Shopping Território do Calçado pra vocês conferirem. Verem certinho aí as tendências que eu estou falando pra vocês. Brasil, teve uma loja. Eu fiquei muito chocada porque tinha modelos muito lindos dentro de tendências. E foi a loja Évora, que tinha uns sapatos maravilhosos. E aí eu trouxe esse par comigo. Esse par belíssimo de flat form. Sleep on flat form, eu acho que fica incrível no look. É um modelo de tênis bem fashionista. E aí ele tem o solado mais alto, o que te deixa mais alto. Isso é ótimo. Não tem cadarço, assim, super incrível. Olha só, tem abelhinha e tem taxinhas aqui na frente. Esse modelo, eu não lembro o certo valor, mas eu acho que foi R$80, R$70, algo do tipo. Gente, foi muito barato. Eu quase morri. E, gente, esse preço que eu estou falando pra vocês é varejo, tá? Não é atacado, não. Então, se o varejo tá barato, imagine o atacado. E a dona da loja desse sapato aqui tem uma outra loja. Que é a loja chamada Espésio. E aí ela me presenteou com esses chinelos na cor lavanda, que é a cor de 2018, né? Selecionada aí pela Fantoni. Gente, olha a coisa mais linda. Gente, pensem em chinelos confortáveis. Aí tem a partezinha aqui, né, de silicone. Tem tipo um pingentinho muito fofo. Muito lindinho, gente. Vou amar, tá? Pra matar a curiosidade de vocês, eu caos 37, tá? Eu tenho o pet da mulher brasileira. Não sei se vocês estão ouvindo, é o carro do ovo. Ele nunca passa. Aí ele decide passar a hora que eu tô gravando vídeo. Acho que ele já foi. Ela também me presenteou com esses sapatos, que eu achei de tamanha delicadeza. É um rosê que também tá super em alta essa cor. E são sapatilhas com os dedinhos de fora. E aí tem a tirinha que fica amarrada aqui no tornozelo. Olha o saltinho, gente. Tem um saltinho douradinho. Eu achei a coisa mais fofa do mundo. A loja é incrível. Tem preços muito maravilhosos. Eu não sei falar o preço do chinelo e da sandalinha pra vocês, porque foi presente. Então eu acabei não vendo o preço. Mas vocês podem ter certeza que também foi super barato. Também, na mesma loja, gente, eu trouxe um tênis. Meu amor! Se também não tivesse esse tênis aqui, ela ia estar chorando, gente. Porque o que eu namorei é esse tênis. E depois, aí na finalização do trabalho, voltei pra buscar. Gente, olha o tamanho dessa caixa. Olha o tamanho dessa caixa. Tadã! Eles não poderiam faltar, né, gente? Esse modelo de tênis tá bombando. Bombando em todos os lugares. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu sou completamente apaixonada. Ele tem o cano mais longo. Vocês podem ver que ele está sujinho, porque eu já usei. E ele é branco com pink. E tem esses pãozinhos de rovinha e salmão. Ai, gente, eles são muito maravilhosos, sério. Eles são bem altões, assim, sabe? Eles têm um solado bem alto. Então, te deixam bem alta mesmo. Mas é muito confortável, gente. Pra vocês terem noção, eu fui pro braço com esses tênis. E foram os tênis mais confortáveis que eu já usei pra bater perna e fazer compras. E claro, que vai ter vários looks lá no meu Instagram pra vocês conferirem. Então, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá, arroba Thumbiflore, pra você ficar por dentro de tudo que eu posto. Eu posto muitos stories por lá. Gente, esses tênis, eles custaram R$149,90. É um pouco mais em conta do que em fast fashion e lojas de, enfim, lojas de sapato. Tinha em outras cores também. Gente, me impressionei. Eles são muito, muito lindos. Eu trouxe na da 100% Mulher. Outro modelinho de slip-on, flat form. Esse daqui é um pouquinho mais baixinho. Ele é como se fosse de palinha, sabe? Aqui, gente, super básico. Muito confortável. As sapatilhas lá custavam apenas R$19,90, gente. Sapatilhas super fofas. E eu gostei também por ele ter essa carinha de palinha, porque combina com as minhas bolsas de palinha, que como eu falei pra vocês, tá super em alta agora no verão. Outra tendência que realmente não poderia faltar e que tinha, assim, em peso lá no shopping território do calçado são os sapatos com transparência, gente. Que lembra muito sapatinhos da Cinderela, né? De cristal. Olha a coisa mais linda, gente, essa sapatilha. Tem o bico levemente afinado, lacinho. A parte de trás também colorida. Super, super em alta. Vocês podem usar e abusar. Essa sapatilhinha, se eu não me engano, também custou R$50,00. Gente, tem muitos sapatos de R$50,00 lá. Tem sapato mais barato, tem sapato um pouco mais caro também. Mas olha a coisa mais linda, gente. Essas sapatilhas são da Mila Romão. E sim, nós teremos sapatos de salto aqui também, gente. Acho que vocês já estavam sentindo falta, né? De um sapato mais arrumadinho. Mas é que esse é mais o meu estilo, mais a minha vibe. Eu uso salto também. E foi por isso que eu trouxe essas sandálias maravilhosas. Com salto bloco. E aí elas têm aqui a parte da frente, esse nudezinho fosco. E a tira aqui, ó, da parte de trás. E o salto em verniz e preto. E eu não lembro, gente, qual é a loja. Mas assim, tinham várias lojas com esse modelo de sapato. E, gente, sério. Passou R$50,00 também. Eu tô muito jogada. Porque foi muito barato. Lá no shopping Território do Calçado, existe uma loja chamada Outlet Brasil Multimarcas. Que tem várias, várias, várias marcas incríveis. Por um preço mais em conta do que a gente encontraria aí, por exemplo, numa Centauro da Vida, enfim. Tênis, gente. Eu faço academia. Então, pra mim, tênis é esportivo. Vale super a pena. Eu uso bastante. E aí, os tênis femininos e masculinos da rainha estavam apenas R$47,90. Sim, Brasil, R$47,90. E aí, eu trouxe esse cinza com verde água. Olha que lindo, gente. Que eu também já usei lá na academia. Já usei umas duas vezes na academia. Bom que combinou com o meu gorãozinho verde água. Olha que lindo. Eu só não trouxe outro porque as outras cores não me agradaram muito. Mas olha que lindo, gente. Só R$47,90. Foi, tipo, muito barato. E não essa de sapato. Que o shopping Território do Calçado vive. Lá no Atlete Brasil Multimarcas também tinha muita roupa bacana. E aí, eu trouxe essa blusinha pra eu treinar. Ela tem um tecidinho super gostoso pra treinar, gente. Que absorve, assim, o suor. Não te deixa suar igual uma camiseta de algodão, sabe? E essa camiseta aqui é da Asics. Olha só, a parte de trás dela é toda furadinha. Eu achei muito bacana. E ela tá fazendo uma super promoção. Se não me engano, de R$79,90 por R$49,90. Então ela foi só R$50,00. Na Atlete Brasil também tinha muito chinelo, gente. Havaianas pra tudo quanto é lado. Com precinhos muito, muito bons. E claro que eu não poderia recusar, né? E eu trouxe aqui Havaianas também. Olha que bonitinha. As Havaianinhas rosa. Com as tirinhas rosa neon. Que eu acho que brilha no escuro. Eu não tenho certeza. Ainda não usei pra testar. Olha que aqui é tamanho 37, 38. E foi só R$9,90. Essas Havaianas estavam, assim, tipo, no caixa, sabe? Aí a hora que você vai passar pra apagar, você vai ficar ali sondando o que é que tem pra você levar mais, né? E lá da Atlete eu também trouxe várias meias, gente. Esses packs com três meias cada. Meias femininas e meias masculinas. E é uma meia que é feita no Paraguai, gente. Tem uma qualidade, tipo, muito boa. Sério. Cada packzinho desse daqui foi R$9,90. Contendo três meias. E aí eu trouxe alguns de cores repetidas. Esse daqui, ó. De cores diferentes. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários qual foi o modelo de sapato que você mais gostou. Se você já foi pra Jogo, me conta. Que eu também quero saber, gente. Eu já tô louca pra voltar nesse shopping. De verdade, eu pirei. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu adoro gravar vídeo pra vocês. E muito obrigada pelo carinho e pela dedicação de sempre. Shopping Território no Calçal e toda a equipe que me acompanhou. Um beijo. Vocês foram incríveis, tá? Um beijo, meu Brasil. E até os próximos vídeos. Tchau.